Boa tarde, meninas. Meu nome é Cláudia, do ateliê Sonhos e Retalhos. E o passo a passo de hoje, meninas, vai ser uma capinha para espremedor de laranja. Eu recebi encomendas de espremedor de laranja. Hoje é dia 23, tá? Eu recebi semana passada, no caso, hoje é quarta. Então, eu recebi sexta-feira, uma encomenda muito grande de um kit de cozinha com 12 peças, no qual tinha o espremedor de laranja. Eu nunca tinha feito. Então, eu pesquisei muito na internet, até tinha, mas só tinha ele em tricô e em crochê. Então, eu pensei assim, do mesmo jeito, do mesmo modo que eu procurei e não encontrei. Outras pessoas podem também estar pesquisando e não estar encontrando. Então, eu resolvi trazer um passo a passo muito fácil. A capa fica bonitinha, tá bom, meninas? Pra vocês. Já fiz a da cliente, vou deixar passando aqui, porque tive que entregar. No caso, eu já entreguei atrasado, porque não encontrava esse espremedor de laranja em lugar nenhum. Então, eu tive que pedir emprestado a uma parente minha, tá? Eu vou até ver se eu me organizo pra comprar um pra mim. Então, eu vou dar as medidas aqui muito facilzinhas, mas vocês podem estar fazendo outros vários modelos, tá ok? Ó, nós vamos precisar de uma faixa de 62 cm, tá? De comprimento, por 15 de largura e um bordado inglês no tamanho de 62. Se no caso, vocês não for usar o bordado inglês, for fazer um embanhadinho aqui pequenininho, ou vocês for colocar viés, aí vocês tem que acrescentar, tá? Pra ele ficar de 20 cm, tá ok? 20 cm de comprimento, de largura, por 62 de comprimento, tá? Sem o bordado inglês. Com o bordado inglês, aí você só corta a faixinha com 15 e aplica o bordado. Aqui nós vamos precisar de um círculo, tá? Com o furo ao meio. O nosso círculo aqui, ele por si, dá 21 cm, tá? E o de dentro dá 8 cm. Então, vocês cortam um círculo de 21 cm e depois corta outro no meio de 8 cm. Aí, vocês vão precisar de duas partes de tecido, tá ok? Aqui, ó, dois tecidos. E vamos colocar o círculo em cima dos dois. Se tiver estampa, meninas, é estampa com estampa. Aqui é o meu talizo. Mas, se você tiver um, se for um paninho estampado, vai ser estampa aqui com estampa aqui, tá ok? Os dois lados de fora pelo avesso. E vamos passar com a caneta ou com laves e marcar os dois círculos. Na verdade, esse círculo aqui de fora vai ficar por dentro, mas vocês têm que depois refilar em cima desse risco. Depois que nós marcamos, eu já coloquei alfinete aqui em toda parte. E vou passar uma costura aqui, tá? Onde tá marcado esse círculo do meio. Aí, eu vou pra máquina e fazer isso. E vou pegar a minha faixinha, tá? De 62 cm por 15 cm. E vou colocar aqui, ó, direito com direito com o meu bordado inglês para cima, tá? Aqui tá o avesso e aqui tá o direito com direito. Nessa parte aqui, eu vou passar na overlock. Aqui, ó, no pezinho todo. Pra que quando virar, já fica com um bom acabamento, não precisa fazer mais nada. Mas se vocês não tiver overlock, vocês refilam pra tirar essas partes aqui, ó, que é em onda. E passa um zing-zang, tá? Que dá super certo também, tá bom? Eu vou fazer isso aqui. E vou aproveitar, meninas. Vou passar um embainhadinho aqui, tá? Um embainhadinho depois que eu desvirar. Dessa forma aqui, é bem fininho, tá? Desse jeito aqui, ó. Tá ok? Tanto desse lado, como desse aqui, tá? E vou passar na minha overlock a parte de cima, que vocês podem tá fazendo o zing-zang de vocês, tá? Vou fazer isso nas duas peças e já volto. Então, meninas, ó. Já fiz um embainhadinho, tá? Dos dois lados, tá? Nas duas pontas. E já apliquei aqui, ó, na minha overlock, o meu bordado inglês na minha faixinha. Que vai ficar assim, ó. Deixa eu drogar aqui, vai ficar melhor pra vocês visualizar. Pronto. Vai ficar dessa forma aqui, tá ok? Aí, agora aqui, meninas. Eu já costurei aqui, ó. Tá todo costuradinho. Aí, eu vou agora tirar esses alfinetes. Muito cuidado, meninas, quando eu estiver trabalhando com o fernete, porque, em vez em quando, eu levo cada furada, que vocês não têm ideia. Aí, eu dou um pink aqui, ó, cortando todo. Desse jeito aqui. Pronto. Aí, eu vou aqui, meninas, deixando mais ou menos um centímetro e vou cortando aqui, ó, o círculo, tá ok? Dessa forma aqui, hein? Não precisa dar pink nem nada. Eu vou cortar e já volto. Pronto, meninas, ó. Já refilei, tá? Aí, coloquei um negocinho fofinho aqui, porque vamos precisar do ferro. Nós vamos agora, ó, destacar a parte de cima, ó, tá? Os quatro lados e vamos introduzir ele aqui por dentro, tá? E puxar os quatro ladinhos para fora. Dessa forma aqui. Pronto. E vamos ajeitar isso aqui no ferro, tá bom? Vamos virar para o outro lado. Vamos dar uma repuxada aqui, ó, sempre assim. Vocês dando, dá uma repuxada e vai ajeitando aqui a costura para ela vir para o lugar que a gente deseja, tá ok? Aí, agora, é só, meninas, ir passando o ferrinho aqui, ó, tá bom? Dando uma ajeitada. Agora, é um teste muito de paciência, mas com muita paciência, tá? Aí, vocês vão ajeitando dessa forma aqui e vão passando o ferro, tá ok? Dessa forma aqui, ó. Tá vendo que tá ficando já o circulozinho perfeito. Deixa eu ajeitar isso aqui. Nota-se que aqui, ó, tem uma partezinha querendo sair, vocês dão um puxão e ajeitam ele lá para trás, porque o lugar dele é atrás, né? Na frente. Pronto. Dessa forma aqui, nós vamos dando uma ajeitada, passando o ferrinho. Aqui, querendo sair para fora, nós puxamos aqui lá do outro lado, por baixo, e passamos o ferro. E ele fica dessa forma aqui, tá ok? Ó, como é que vai ficar? Nós vamos agora aqui por fora e vamos refilar passando uma costura, tá bom? A costura pode ser larga, estreita, do tamanho que vocês desejar, tá ok? Vou tirar o ferro daqui. Então, eu vou fazer essa costura. E vou, agora, ficar atento, eu não sei se dá pra vocês verem, mas no meu, aqui ó, dá pra ver, tá vendo, ó? A marca aqui, ó, do nosso círculo que tá aqui por baixo, escado de caneta. Então, eu agora vou também passar uma costura em cima desse círculo e vou refilar ele tudo, tá? Vou rebater aqui e vou passar uma costura aqui. Essa minha costura eu vou passar no overlock, mas vocês podem passar uma costurinha reta, depois passar um zigue-zague pequenininho nele também, tá ok? Então, meninas, ó. Dando o acabamento no círculo, tá? Eu já passei aqui todo no overlock, mas vocês podem tá passando no zigue-zague. Eu vou, agora, aplicar um viézinho branco aqui, eu podia tá colocando laranja, mas como na minha máquina linha tá toda branca, eu vou botar branco, porque a pessoa aqui, sabe, tá com preguiça. Mas, se vocês quiserem colocar laranja, dependendo da cor que você escolher também, tá bom, viu? Eu vou colocar um viézinho e já volto. Pronto, meninas, já coloquei o viés, tá? O viés é o estreito, eu nunca coloco ele em costura reta, eu sempre coloco ele em zigue-zague e fica assim, ó, tá? Não tem... Tá vendo, ó, como fica bonitinho, meninas? Aí, ó, vocês colocam aqui, ó, nosso tecido aqui e coloca ele aqui por cima e começa a costurar uma costura reta pegando toda a parte do tecido no círculo, tá ok? Eu vou costurar e já volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, terminei, tá? De fazer esse modelinho. Então, esse círculo foi pra colocar, pra peça partezinha da tampinha dela, ó, porque em acrílico, então não tem problema, não entra poeira, é? Então, ele ficou assim, ó, dessa forma aqui, tá ok, ó? Toda fechadinha, tá? Lembrando que vocês podem estar fazendo outros modelos, vou deixar até passando aí o modelinho que eu fiz, que eu entreguei agora de manhã. Tá, meninas, ó, fica no tamanho certo, tá ok? Aqui atrás, deixa eu colocar aqui a parte de trás pra frente. Aqui, ó, fica dessa forma aqui, mas se vocês quiserem fazer o tecidinho com preguinha, pode fazer também, porque aqui, ó, eles aproximam e vocês podem estar colocando um botão reta ou um fechozinho com viés mesmo pra dar um lacinho aqui. Mas eu achei que não tinha necessidade, porque ficou assim, ó, super bem fechadinho, bonitinho, tá, meninas? E o vídeo de hoje foi isso aí, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, meninas, deixa um joinha aí pra mim saber que vocês gostou, tá ok? Que é com joinha que aí eu vejo que vocês estão gostando e me motiva a fazer novos vídeos pra vocês. Um beijo, compartilha aí, pessoal, pra que outras pessoas, assim como eu precisei, possam estar aqui se beneficiando dessa aulinha de hoje. Um beijão e fica todos com Deus. Tchau!